Mais uma vez, aos irmãos aqui na gravação, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma comunhão do corpo de Cristo. Estamos falando aqui, você que talvez esteja aí ouvindo essa mensagem a primeira vez, estamos falando da cidade de Lauro de Freitas, no bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão, Rua Santa Cecília, conhecida como a rua direta do Fazendão, ao lado da DL Material de Construção. Nossas reuniões, quarta-feira, às 19h, 19h30, e aos domingos estamos aqui a partir das 9h da manhã. Essa mensagem, por certo, ela vai estar aí edificando o teu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, esse é o nosso canal oficial, elsonjesus.mgv. Se inscreva, compartilhe aí, à vontade desta palavra. Queridos, esse é o tema. Não temos promessas. Temos o sim e o amém. Amém? Vamos lá. Isso aqui para os religiosos vai ser um desespero. Como assim, irmão? Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode mudar. Claro. Mas nós não temos promessa. Quantas vezes algumas pessoas, quando eu era lá do meio do sistema religioso, Deus tem uma promessa na sua vida. E Deus vai cumprir essa promessa. Amém, irmão. Mas a verdade é que Deus não tem promessa na tua vida. Deus não te prometeu nada. Como assim, irmão? Você está me deixando para baixo. Calma, segura aí. Não venha julgar logo pelo tema e saindo da mensagem. Tenha paciência, irmão. Você ouviu tanta coisa na religião. O pastor ficava lá três horas de relógio só ministrando o Salmo 23. O seu é o teu. Pastor, o senhor é o meu pastor. Nada te faltará. Então não vai faltar na sua vida prosperidade. Não vai faltar isso. Não vai faltar aquilo. Porque Deus prometeu. Hã? Será que João Batista ficava lá no deserto vestido com aquelas roupas de animais? Comendo mel com gafanhoto. E dizendo, eu estou aqui na prova. Aleluia. Mas Deus tem uma promessa na minha vida. Ele vai cumprir a promessa. E quem me viu por baixo vai me ver por cima. Será que João Batista andava com essa mentalidade carnal? Será que João Batista andava com essa mentalidade carnal? De dizer, eu estou aqui na prova, mas Deus vai me dar uma bênção. Eu estou andando a pé, mas em breve estarei com o meu carro. Será que era isso que ministrava o coração de João? O que dizer de Elias quando está lá com fome, com sede. E os covos levavam lá carne para ele comer, para ele se alimentar. Será que Elias estava ali? Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Porque eu profetizei contra Jezabel e os quatrocentos profetas. Então, o Senhor vai me honrar. Então, eu não aceito a minha condição que eu estou vivendo, porque Deus tem uma promessa na minha vida. É, religioso desavisado. Abra a Bíblia aí. Qual é o teu nome? Meu nome é Josefina. Procura aí, irmã Josefina. Se tem alguma promessa aqui, eu, Jeová, Jirê, ou Deus de Israel, eu tenho uma promessa na vida de Josefina. E a promessa é isso, isso e isso, e eu vou cumprir. Essa não é a fé. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Mas é uma prova daquilo que você espera. Isso é uma fé. É uma fé no sobrenatural de Deus. Andar por fé não é andar por lógica. Alguém me prometeu e eu espero que ele me dê. E se ele não me der, eu vou me decepcionar com ele. Porque se assim fosse, eu já estava frustrado com Deus. Porque quantas pessoas chegaram para mim. Deus mandou te dizer. Deus tomou promessa na sua vida. e isso vai acontecer. E eu achando que era Deus dizendo. E eu esperei, esperei. E não alcançou. Ah, Deus, o Senhor prometeu. Eu, meu filho, eu não prometi nada. O que eu prometo, eu cumpro. Eu não tenho promessa para você. Para você, eu já tenho o sim e o amém. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Antes, como Deus é o quê? Deus é fiel ou Deus é infiel? Paulo falando a Timóteo. Ainda que sejamos infiéis, Deus todavia permanece fiel. Não fiel a você, mas fiel a sua própria palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas... Ainda que eu seja... Aí o religioso, ele puxa. Ei, Senhor, ainda que eu seja infiel. O Senhor é fiel para comigo. Então, aquilo que o Senhor me prometeu. Aí começa a humanizar tudo. A irmã já diz. Aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu sei que eu sou um vaso. Eu sei que eu sou falho. Eu sei que eu sou miserável, pobre, cego e nu. Eu sei que eu sou infiel. É, mês passado eu não deu dízimo. É, eu não participei da campanha. É, eu não participei do projeto da igreja. Eu sei, Senhor, eu sou infiel. Mas o Senhor é fiel a mim. E o Senhor vai tirar o meu marido daquele mundo de droga. Deus não prometeu tirar o marido dela do mundo das drogas, não. Deus deu uma mente, uma racionalidade, um conhecimento para discernirmos entre o bem e o mal. Ah, irmão, mas aí você não está acreditando em um milagre. Aí é outra coisa. Não estou falando disso. Eu estou falando de promessa. Não estou falando de milagre. Milagre é naquilo que o homem não pode agir. Deus age por sua graça. E tem coisa que você nem sabe. É como eu dizer assim, tantas coisas que Deus já curou na minha vida. E eu nem sei. E como é que você sabe que Deus te curou de coisas que você não sabe? Eu sinto isso em mim. É uma fé quebrada dentro de mim. Então, Deus, amado, Ele não tem uma promessa. Ele já tem na tua vida um sim e um amém. Um decreto, a realização de todas as coisas. Antes, como Deus é fiel. Porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não volta atrás. Ele não é homem para quem minta. Nem filho do homem para quem se arrependa. O que Ele disse, está dito e acontece. É por isso que os religiosos ficam aí esperando Jesus voltar na nuvem. Porque Jesus disse lá. Oh, Jesus é mentiroso. Jesus disse, não passará esta geração. Esta geração. A geração de Jesus. E Jesus olha para o sumo sacerdote e diz. Você verá o filho do homem vindo com poder e glória sobre as nuvens. Mas, o religioso está olhando para o céu. Achando que Jesus falou no sentido literal. Descendo. E todo o olho enxergando. E aqueles que já morreram. E agora? Querer interpretar as Escrituras ao pé da letra. É porque a Bíblia diz, irmão. Que no inferno haverá ranger e o banguelo. Então, quem não tem dente não vai para o inferno. Porque no inferno diz que tem que ranger os dentes. Então, vamos todo mundo tirar o dente, tirar a dentadura. Para ninguém ir para o inferno. Vamos, 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 vamos. Mas, isso é para interpretar o pé da letra. Viu o problema, mano? Antes, você gosta, né? Antes, como Deus é fiel. A nossa palavra para convosco não foi sim e não. Mas a palavra de Deus diz que... Que... Eu tenho que dizer sim, sim. Não, não. A palavra do crente é sim, sim. Não, não. Isso é mais uma coisa religiosa. Segunda Coríntios 1,19 Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós, foi pregado por nós. Vírgula. Nós quem? Porque a palavra que eu prego para vocês é uma palavra profética. Então, você levanta a mão aí, segura a sua chave, está vendo aquele carro lá? Toque a mão e declare que vai ser seu. O quê? Deus te prometeu que você vai sair do aluguel e aí o irmão pula lá. Oh, charamanáia! Porque eu sou uma voz profética para a sua vida. Conversa fiada, irmão. Pregue a palavra. Fale da palavra. Ensine a palavra. E deixe o povo de Deus viver por fé, reinando em vida, em perfeita vitória, descansando na graça do Pai. Não precisamos iludir a igreja. Não devemos iludir a igreja. Criar uma igreja. Igreja não é instituição, pessoas. Criar pessoas com mentes carnais, materialistas. Muitos fogem da simplicidade do Evangelho de Cristo. O justo viverá por fé. É o que Cristo ministra na tua vida, no teu coração. Vive por fé naquilo que ele estabeleceu como doutrina para a igreja. Ele disse por nós, isto é, por mim, Paulo, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não. Mas nele, houve o quê? O sim. Em Deus não é negócio de sim e não. Em Deus é o sim e o amém. Mas Paulo especifica que era ele, Timóteo e Silvano que estavam pregando essa palavra. Por quê? Porque não é isso que eles pregam em nome de Jesus. Por isso que eles aglomeram pessoas, enganando as pessoas. É porque Deus levantou aquele profeta, Deus levantou aquele varão, Deus levantou aquela irmã que tem uma palavra de revelação, que tem isso. E a igreja fica sendo levada por ventos de doutrina. Não se firma. Quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, quando vem uma prova, quando vem uma luta que todos nós temos, a igreja não tem, sabe, estrutura emocional, espiritual, para passar e vencer e dar glória a Deus. Porque sempre fica esperando através dos homens uma pseudo promessa que Deus tem que cumprir na sua vida. E muitos se decepcionam. Sabe por quê? Porque não se sentem realizados com a bênção que já é em Cristo. mas querem sempre obter, ter, adquirir. 1.20 Porque algumas, todas, porque todas quantas promessas há de Deus. Não é do homem. Promessa do homem, aí você vê a rodo. Promessa política, promessa pastoral, promessa religiosa, promessa disso, promessa daquilo. Você vê a torta é direito. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele. Quem está em Cristo aqui? Nele. É por isso que Paulo não diz, você está perfeito na igreja evangélica. Você está perfeito na igreja romana. Você está perfeito no espiritismo. Você está perfeito na sua carne. Você está perfeito nele. Nele você está perfeito. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmão, você tem promessa de Deus na sua vida? Já estão todas concretizadas. Por quê, irmão? Porque em mim, a palavra de Deus, a promessa de Deus, na minha vida, eu acredito e recebo, já tem o sim e o amém de Deus. Mas, irmão, irmão, aqueles que confiam no Senhor, não serão confundidos. nós fomos chamados ao descanso da graça de Deus. Você sabe o que é descanso? É, independentemente do que acontecer na tua vida, é você dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E nada nos separará do seu amor. Paulo disse, nem a morte. Nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem a peste, nem a fome, nem a espada, nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus, que está em Cristo. As promessas do Pai na sua vida, elas já têm o sim e o amém. Mas, porque ela tem o sim e o amém, nós vamos chegar lá? Porque isso aqui é muito mais profundo do que isso que eu estou falando. Veja bem, para a glória de Deus por nós, 21, mas, o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. Ungiu ou vai ungir? Escolheu ou vai escolher? Não, porque eu vou para a igreja e o pastor hoje vai me ungir. Quem nos confirma em Cristo, quem nos ungiu é Deus. Porque nele você já tem o sim e o amém. 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Você já viu a perfeição que você se encontra em Cristo? Que é tudo diferente daquilo que a religião ensina? Quando você olha para a palavra com olhos iluminados, você entende a obra perfeita de Jesus, o cumprimento das suas promessas na sua vida, que já é uma realidade, irmão, eu não estou vendo, eu acabei de falar que a fé é o firme fundamento daquilo que você não vê. Eu não preciso ver para esperar dias melhores a partir de hoje. Eu só creio. Por quê? Porque as promessas dele na nossa vida já tem o sim e o amém. Eu não preciso ver para chamar a existência de um milagre, da minha cura, da minha prosperidade, eu não preciso ver. Você não tem que ser levado por vista, você é conduzido por fé. E é isso que nutre a nossa alma, que nos sustenta, que não te deixa decepcionado, frustrado, cabisbaixo. Então, levante a tua cabeça e continue olhando para Ele, que é o autor e consumador dessa fé. Porque o homem promete, não cumpre, é falho, mas Deus é fiel em sua palavra. Romanos capítulo 4, versículo 20. e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado aonde? Na campanha, no dízimo, no propósito, no projeto, no desafio com Deus, no jejum então, no monte então. Não. O contexto aqui está falando de Abraão, Deus fez uma promessa específica para Abraão. Assim como o Senhor prometeu um filho a Abraão, o Senhor há de me prometer, eu mesmo me prometo. Não. Foi para Abraão que Deus prometeu, não foi? Deus foi bem claro. Para Abraão. Não queira, escute bem, não queira tomar posse daquilo que foi prometido ao outro. corta aqui para mim. É por isso que nasce inveja, porfia, dissensões, facções, porque os crentes estão sendo doutrinados a combiçar o que é do outro. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde. E cria-se um monte de gananciosos. Você sabia que tem até mensageiros da graça que não gostam de mim, não gostam do Geraldo, não gostam de outros irmãos, porque querem pregar, porque nós pregamos, porque querem abrir um canal no YouTube, grandes coisas, porque nós temos, para quê? O que Deus tem na vida de cada um já tem o sim e o amém. Eu não vou ter nada do que é teu se não estiver no sim e no amém de Deus. Você não terá nada do que eu tenho, pode ter menos ou até mais. O que é teu é teu. O que é meu é meu e já temos o sim e o amém de Deus. Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso não é uma força de expressão para eu iludir a igreja nessa manhã que se reúne aqui ou você que me acompanha na gravação. Começa a dar glória, irmão. Começa a dar glória para a promessa se cumprindo na sua vida. Começa a dar glória, vai embolando a língua aí, glória, 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 vai ver que você morde e de repente isso é uma língua de anjo. Mas isso aí é sangue. Foi Abraão que não duvidou da promessa que Deus lhe havia feito, só que os crentes hoje duvidam daquilo que Deus realizou na cruz. Já viu a promessa que o nascido ali da mulher, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Era uma alusão a Cristo e é o pecado e na cruz Jesus abre os braços e diz Tetelestai está consumado, tudo está pronto, a promessa se realizou. Mas eles dizem não. Nós somos pecadores, miseráveis, pobres, cegos e nus destinados à perdição eterna. Ué, então Jesus mentiu na promessa? Deus mentiu? Não, a promessa dele tem o sim e o amém. Por boca de Joel ele prometeu nos últimos dias, nos últimos dias do fim daquele ciclo paquitual, do fim dos tempos paquitual, Deus prometeu por boca de Joel que nos últimos dias derramaria do seu espírito e lá em Atos dos Apóstolos a promessa de Joel isso não é mais uma promessa futura, é uma realidade, é o sim amém, lá em Atos dos Apóstolos ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo, mas o crente hoje vai para a reunião culto de poder hoje, busca do Espírito então Deus é mentiroso porque Deus prometeu derramou e a igreja está vindo buscar o Espírito Santo como se Deus tivesse prometido a você que vai derramar hoje ou no monte ali em Itapuã vou buscar o Espírito Santo glória Paulo disse não sabeis ou vocês estão dizendo que Deus é mentiroso vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo que o Espírito de Deus habita em vocês que vocês não sois de vós mesmo porque isso é uma promessa é realizada Deus já preparou não vai preparar Efésios 2.10 Deus já preparou obras de antemão para que andássemos nela já está tudo pronto a promessa já é um cumprimento em Cristo agora só com olhos espirituais que você vai conseguir enxergar isso o Evangelho parece que é coisa de né mas é foi Paulo que disse nós somos salvos pela loucura da pregação e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé dando glória a Deus ou seja esse dar glória a Deus aqui é manter sempre a confissão e a convicção de que aquilo que Deus lhe havia prometido iria se realizar mas parece que demorou um pouquinho aliás não demorou o homem que disse que demorou que tardou para Deus não é tudo no tempo certo Abraão achou que estava demorando pulou a cerca se relacionou com a egípcia H teve um filho chamado Ismael e depois queria colocar Deus no bolso Deus disse pega essa criança pega essa mulher manda embora porque não foi ela que eu prometi não foi dela que eu prometi não foi esse guri aí que eu prometi eu prometi para você que seria de Sara e você Abraão sabe eu sei que o senhor prometeu mas eu não sabia e aí eu tentei te dar uma ajuda não, não o culto é racional você sabe o que é certo o que é errado quem não sabe você sabe ô pastor você que anda aí pedindo dízimo em dinheiro você sabe rapaz não vou generalizar também para não pecar você sabe que dízimo não é doutrina para a igreja para de mentir para o povo de buscar água consagrada na igreja de buscar azeite comprado no supermercado e levar vassoura para de mentir rapaz se converta você sabe que isso é engano você aprendeu isso no curso de teologia quando eu fiz um tempo e o pastorzão dizia assim teólogo olha irmão tem coisa que você vai aprender aqui que você não pode falar na igreja nunca eu por que não pode falar se você falar o pastor ele bota para fora da igreja foi dito e certo mas na graça de Deus nós não temos mordaça não somos livres para abrir a boca e declarar as virtudes do pai mas se você pregar assim a igreja não vai encher a igreja do homem pode até não encher porque não tem mas a igreja de Cristo está plena preenchida perfeita por o cabeça que é tudo em todos e Abraão foi fortalecido fortificado na fé dando glória a Deus 21 e estando certíssimo Abraão com quase 100 anos a mulher com 90 leva a fumaça quem prometeu foi Deus e ele há de cumprir a sua promessa e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido Deus havia prometido também era poderoso para o fazer e Deus fez Deus prometeu e Deus cumpriu 22 23 assim isso lhe foi também imputado como justiça ora não só por causa dele de Abraão está escrito que ele fosse tomado em conta não só por causa dele porque de Abraão ia descender uma grande nação Abraão era o patriarca da fé dos judeus tá bom não diga eu sou filho de Abraão na fé você não é filho de Abraão na fé isso aqui era uma referência para o povo judeu Abraão era o pai na fé o patriarca aquele que Deus chamou estabeleceu uma promessa para uma grande nação Romanos 4 24 mas também por nós a quem será tomada em conta os que cremos naquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor Paulo disse aquela promessa que foi feita a Abraão Paulo falando entre os irmãos judeus essa promessa se cumpre em nossas vidas porque nós cremos na ressurreição do nosso Senhor e nós que cremos esta promessa é uma realidade ela já se concretizou por quê? porque isso aqui dizia a respeito as alianças que Deus tinha ou aliança que Deus tinha para com o seu povo Romanos 4 25 o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação o pecado aqui nós sabemos que era a transgressão da lei aos quais os judeus estavam submetidos ele foi entregue por causa do pecado que era a transgressão e ressuscitou para a justificação e onde é que eu me encaixo nisso irmão você nasceu depois da obra consumada onde é que eu me encaixo nisso irmão você nasceu já com a promessa realizada eles estavam debaixo da promessa nós somos a promessa de Deus olha aí Hebreus capítulo 4 versículo 1 Paulo está falando aos hebreus explicando a questão justamente disso das alianças falando que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio levítico e ele faz uma analogia entre os sacerdócios e ele diz assim olha o sacerdócio de quem Cristo descendeu é de Melquisedeque mas o sacerdócio levítico ele é limitado pela morte morreu acabou mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno perpétuo ou seja isso que era uma promessa é uma realidade agora em Cristo mas os hebreus queriam continuar e estavam vivendo entre duas alianças participando dos benefícios do reino visto que Cristo já tinha ressuscitado porém eles estavam ainda misturados com as coisas do judaísmo o templo estava de pé e eles estavam ali participando ainda das oblações das cerimônias dos sacrifícios dos dízimos e do pagapreço que havia naquela aliança e Paulo diz assim temamos pois que porventura deixada a promessa você observa entre linhas aqui que Paulo estava dizendo para os hebreus que os hebreus estavam deixando a promessa havia uma promessa que em Cristo era uma realidade mas alguns estavam descartando essa promessa não estavam vivendo esta realidade estavam deixando a promessa deixando a promessa de entrar no seu repouso no seu descanso na lei não havia descanso na lei de Moisés não havia repouso por isso que Jesus no cumprimento da lei no cumprimento da lei está bom? ele disse que o reino era tomada por esforço por luta o reino no cumprimento da lei era conquistado a força então isso dá margem de interpretação errónea para os teólogos pastores obreiros mercenários dizer que para você entrar no reino você tem que pagar o preço porque foi Jesus que disse que o reino é tomado por força mas Jesus estava no cumprimento da lei estabeleceu uma promessa para que você hoje esteja no repouso descanso como você faz parte do reino de Deus hoje por força como no tempo de Jesus ou você desfruta do reino e descansa em Cristo desfruta do reino você tem que descansar em Cristo e descansar não é você parar respirar descansar é o teu estado de espírito de consciência de que você está junto ligado com ele que ele não te abandona que ele não te desampara em meio às circunstâncias da vida ele nunca vai te deixar e aí sim com essa mente você vai entender o que o salmista Davi disse o Senhor é o meu pastor e no original não é nada me faltará no original o Senhor é o meu pastor ele não falta comigo ele está sempre do meu lado ele está sempre comigo ele está sempre me favorecendo e me sustentando nas minhas fraquezas por isso Paulo disse tira de mim esse espinho que está machucando eu não sei o que machuca você se é uma enfermidade se é falta de condição financeira se é algo emocional se é algo no conjugal na família não importa Jesus bradou para Paulo e esta é a palavra que impera nos nossos corações a minha graça te basta a minha graça te basta o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza se não tem fraqueza humana não tem poder de Deus se não tem fraqueza humana não tem ação do poder de Deus aí Paulo disse de muito boa vontade me engloriarei nas minhas fraquezas nas angústias para que em mim habite o poder de Deus temamos pois que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso pareça que alguns de vós fiquem para trás e era isso que estava acontecendo não eram todos mas alguns estavam ficando para trás porque a promessa em Cristo já tinha o sim e o amém a aliança eterna foi estabelecida que trazia descanso mas o povo estava vivendo aonde? lá em Mateus 11 e 28 sacrifício paga preço Jesus estava dizendo já lá na antiga aliança no cumprimento vinde a mim vós que está descansado oprimido sobrecarregado que eu vos aliviarei aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei o que? repouso descanso para as vossas almas mas alguns tinham ficado para trás porque nunca tinham entrado neste repouso estavam ainda angustiados oprimidos sobrecarregados não tinham alívio de Cristo porque não entenderam que as promessas em Cristo já tem o sim e o amém e é assim que a igreja que a religião vive até hoje todo mundo cansado todo mundo afadigado domingo oh glória de novo pastor é temos que pagar o preço domingo todo mundo de jejum e aí vem os irmãos tudo assim parece uma casal uma peinada se tiver um irmão mais alegre e começar a dançar igual o irmão Cleo ali essa irmã não jejuou ela está muito feliz olha irmã tem que pagar o preço a senhora jejuou aí a hipocrisia da religião não pode dizer que não jejuou é eu jejuei irmã vai ver que a irmã comeu a noite toda até uma hora da madrugada e disse que está consagrando depois de uma hora e aí vai domingo tem consagração e o povo está lá tudo triste vai dando esse horário já está o povo querendo jogar as cadeiras no pastor uma hora pastor acabou a hora de comer porque o povo está pagando o preço quando não é esse sacrifício carnal é financeiro materialista olha domingo sacrifício no altar oferta especial vamos começar pela idade o pastor fica doido para ter velhinho na igreja ô glória velho de 80 70 anos tudo em real multiplica aí se tiver muito menino ele cancela o propósito eu tinha um líder um pastorzão lá que ele gostava de fazer desafio do número de sapato eu me quebrava todo calçando 42 tinha que estar participando sempre além dos dízimos das ofertas o sacrifício o propósito pelo número do calçado então queridos eles não entravam no repouso assim está a religião não entra no repouso o povo só vive cansado o povo não aguenta mais é a liderança arrancando pedindo dinheiro pedindo empresa pedindo tudo e o povo está dando está dando mas nada tem porque porque estão sendo enganados e é propósito é jejum é paga preço vai no monte e se o irmão foi e o outro não foi diz que o irmão é carnal e ele que foi é espiritual todo mundo enganado por falta de conhecimento não entra no descanso não entra no repouso a promessa não está em vigor a promessa já é uma realidade não, mas Deus me prometeu eu vou entrar no descanso do reino e não entra nunca tem crentes que morrem atribulados sabiam? medo do diabo medo de perder a salvação medo de perder o emprego medo de perder o casamento medo disso medo daquilo morrem atribulados é claro quer viajar não pode porque o pastor não deu a bênção quer ir para outra igreja não vai porque o pastor não liberou a carta e vive atribulado e aí xinga o pastor xinga a mulher do pastor xinga todo mundo mas não tem atitude de viver o reino de Deus porque não conhece a promessa que já é uma realidade de Cristo 4.2 porque também a nós foram pregadas as boas novas boas notícias evangelho como a eles mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram se você ouve a palavra da pregação você ouve o evangelho você ouve as promessas realizadas em Cristo você ouve a mensagem da cruz a obra consumada o está perfeito nele mas se você não pega esta palavra essa pregação e mistura ela com a fé não adianta não adianta não adianta é como disse Paulo eu não recebo a graça de Deus em vão porque se a justiça procede das promessas promessa era na lei segue-se então que Cristo morreu em vão e eu não anulo a graça de Deus se não mistura a palavra da pregação com a fé nada aproveita pode ouvir pode ouvir ah mas eu estou na graça já congrego com o irmão eu ouço seu irmão no youtube eu já estou uns 10 anos já ouvindo a palavra da graça de Deus mas sabe eu estou ainda insatisfeito eu estou ainda sabe inseguro incerto a pergunta é tem misturado a palavra da pregação com a fé ou está enganando a si mesmo Paulo diz provai a vós mesmo se permaneceis na fé a graça não roubou a tua fé a graça aperfeiçoou a fé porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e mesmo quando vem um esgraçadinho diz assim esse povo da graça não crê em milagre eles não têm fé eu não tenho a fé que vocês têm porque a fé de vocês é crer em um diabo que diz que é quase mais poderoso do que Deus é porque ele diz assim Deus me deu a bênção mas o diabo está doido para tomar que fé carnal é essa uma fé negativa é uma fé fingida Paulo disse o nosso amor a nossa fé tem que ser uma realidade uma certeza uma convicção não pode ser nada por fingimento eu sei irmão o que Deus fez mas fez ou não fez você crê que está nele unido perfeito e nada te separa ou você coloca a cabeça no travesseiro e ainda diz assim rapaz o irmão já explicou que inferno é uma tradução do latim que significa profundezas o irmão já explicou que que radis do hebraico ou do grego ou xeol do hebraico significa sepultura traduzindo inferno é lugar dos mortos eu sei mas em vez em quando eu sonho com um capeta me puxando é porque não está misturando a palavra da pregação com a fé ouve a palavra da graça mas a mente ainda está cauterizada pelo sistema religioso que o escravizou durante tanto tempo uma irmã ligou para mim e me desafiou ah irmão eu estava indo à graça queria até congregar com vocês mas eu não vou mais não o que foi que houve minha irmã é porque irmã eu quando eu estava na religião eu orava direto aí eu comecei a ouvir vocês eu não oro mais e a culpa é minha a irmã relaxou e a culpa é minha ah mas é porque vocês não você não ensina como que é tantas mensagens explicando texto por texto em momento algum a gente deixou aí um tema confuso é mas é porque quando eu estava no sistema meu filho não estava preso eu vim para a graça agora pegaram meu filho aí no bairro de salvador está preso eu falei foi irmão então a culpa é da graça é porque antes ele não estava preso eu era do sistema porque eu pagava o preço por ele eu digo o que? eu falei aqui para nós seja sincera seu filho fez o que? é pegaram ele em um ato suspeito lá tal de garraba beleza então a culpa é da graça de Deus porque ela ela associou o momento que ela passou no sistema que o filho não estava aprontando depois o filho começou a aprontar mas a graça de Deus é justamente isso luz e onde há luz as trevas são dissipadas nada fica oculto que não há de ser revelado e Deus manifestou o podre do filho e aí pegaram ele e agora vamos orar forte para ver se se Jesus tira ele da cadeia vamos orar forte para ver se a justiça do homem se cumpra Hebreus 8,6 olha lá mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores está confirmada em melhores promessas então observe amado que Deus havia prometido era uma promessa por boca do profeta Jeremias ele iria estabelecer uma aliança para a casa de Israel e a casa de Judá houve uma promessa que Deus iria estabelecer uma nova aliança eles estavam vivendo naquela aliança que era ministério de condenação e morte e Deus por boca do profeta Jeremias já havia dado uma promessa que dias melhores viriam que eles entrariam no descanso de Deus então essa promessa ela se se confirma em Cristo por quê? porque agora e agora que não é hoje é o agora que Paulo está falando acerca da obra da cruz ou seja o momento o ápice ali do está consumado em Cristo no seu sangue ele estabelece uma nova e eterna aliança ministério é um serviço porque agora alcançou ele Jesus ministério um serviço tanto mais excelente quanto é mediador ele estava mediando as alianças é por isso que nós temos a mensagem aqui no nosso canal Cristo Jesus não é mais o nosso mediador como assim irmão mas Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens claro quando Paulo estava falando a ação ali era de estar ainda mediando visto que o templo de Jerusalém ainda estava de pé os pactos estavam se cruzando por isso ali ainda havia uma mediação Jesus o filho do homem ainda estava mediando agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores e outra tradução vai dizer em melhores e superiores promessas agora eu pego o povo de Deus que está vivendo já na confirmação dessa aliança eterna e reduz a escravidão guarda sábado não come isso não come aquilo e vai e vem e sobe monte e desce e sacrifica e paga preço se eu engano amado é reduzir o povo de Deus a escravidão galatas capítulo 5 versículo 1 Paulo fala isso permaneceis pois firmes na liberdade com que Cristo vos libertou ele colocou vocês era isso que Paulo estava falando para os galatas ele colocou vocês no seu repouso no seu descanso vocês são amados dele o espírito dele habita em vocês agora permaneça firme pegue esta palavra que misture com a fé e não volte não retroceda ao julgo de escravidão e Paulo chama atenção daquela igreja se vocês deixarem circuncidar Cristo de nada aproveitará decaídos estão da graça aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei decaídos estão da graça hoje aqueles que estão tentando se justificar pelas práticas religiosas e carrega a folha de trevo é religião de um modo geral é o sistema religioso e carrega a folha de trevo e sobe escada de joelho e coloca tem gente que é tão místico que na entrada do sítio coloca aquelas cabeças de gado de boi aquela caveira aquela coisa e é folha de trevo e é folha de arruda não sei aonde e é isso aquilo é tudo misticismo irmão e é pulseirinha do bom fim e é isso e é aquilo e aquilo outro em todas as religiões sempre tem um ponto místico ali onde escraviza e é a revelação e Deus mostrou e Deus prometeu eu tenho uma irmã ufa graças a Deus se libertou eu conheci essa moça ainda jovem quando eu vim pra aqui ela pode me pegar se ela vem sair ela vai cismar comigo mas não vou dar nome também e eu conheci ela jovem porque eu vim pra aqui em 2006 pra 2007 e eu morava no fundo de uma academia onde eu treinava não tinha parente aqui pra morar e os pais desta moça me acolheram em sua casa agradeço imensamente a esses irmãos e era um casal com uma moça e um rapazinho e eles me conheciam sabia que eu tinha muito respeito por eles e aí eu fiquei quase um ano morando com eles e essa moça já era de maior e essa moça ela me levava pra reunião e ela dizia Elso Deus tem uma promessa na minha vida eu falei sério minha irmã sim Deus prometeu que eu vou casar com aquele rapaz e aí ela me mostrava o abençoado gente fina por sinal e aquilo me deixava sempre enculcado eu falei mas você tem certeza disso? é porque Deus usou a profeta é porque Deus usou o vaso e disse que eu vou casar e essa coitada sofria chorava orava jejuava consagrava e eu disse minha irmã se liberte não é porque Deus prometeu meu irmão para com isso e ela sofrendo 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 quando vê o varão apresenta a outra a moça quase morre e mesmo assim disse não isso é o diabo tentando tomar minha bênção e ficou passou o tempo né minha irmã o negócio estreitou ficou velha casou logo porque viu que hoje está irmã de filhos está em paz agora glória a Deus sabe por quê? porque as profetadas as promessas de Jesus não se cumpriram porque as de Deus já tem sim e o amém promessa de homem é conversa para boi dormir pode acontecer pode mas pode também não acontecer por isso que Davi disse uns confiam em carros outros em cavalos mas nós fazemos menção do nome dele não confie em homem não confie em pastor não confie em empregador nem profeta confie em Deus aleluia e ele estabeleceu uma aliança que está confirmada em melhores promessas 8,7 porque se aquela primeira falando da aliança porque se aquela primeira fora irrepreensível nunca se teria buscado lugar para a segunda então aquela primeira aliança era uma aliança repreensível era uma aliança falha era uma aliança carnal então Deus estabeleceu por boca do profeta Jeremias já declarava que Deus iria estabelecer uma nova aliança porque aquela primeira era uma aliança falha fraca carnal nunca se teria buscado lugar para a segunda Hebreas 8,8 porque repreendendo-os lhes diz essa é a profecia que estava lá em Isaías eis que virão dias diz o Senhor então o que o Senhor diz Ele cumpre não é o homem em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova com quem? com a casa de Israel e uma casa de Judá todos nós sabemos que houve uma divisão entre as tribos as tribos estavam divididas e dentro daquele contexto daquela aliança que era inútil Deus estabelece uma promessa para unificar esses povos ou essas tribos e com a casa interessante isso aqui com a casa de Judá com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança Jesus Ele é procedente da tribo de Judá Ele vem da tribo de Judá e Ele estabelece Ele cumpre a promessa que Deus havia feito e Ele estabelece no seu sangue uma nova e uma eterna aliança Ele une as tribos é por isso que a mulher samaritana que era da tribo que adorava nos montes e Jesus sendo um autêntico judeu ela diz assim nós adoramos no monte mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém Jesus disse a hora vem a hora é em que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em Espírito e em verdade não mais no monte e não mais em Jerusalém se referindo ao templo se os verdadeiros adoram o Pai em Espírito e em verdade qual o contexto que os gentios entram na promessa que já foi consumada os filhos de Deus adoram a Deus em Espírito e em verdade nós não somos místicos para estar em monte nós não somos místicos como as pessoas patrocinam esses homens para ir em Jerusalém terrena buscar sabe bandeira buscar terra buscar água do Rio Jordão para vender na igreja não nós estamos servindo ao Senhor em Espírito e em verdade estes são os verdadeiros adoradores olha lá Hebreus 8 9 não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito então Deus tirou da terra do Egito e fez uma aliança que foi a aliança que ele deu a Moisés como não permaneceram naquela minha aliança eu para eles não atentei diz o Senhor então Deus estabeleceu uma aliança lá quando tirou o povo do Egito mas o povo não permaneceu naquela aliança era o ministério de condenação e morte por isso Deus estabeleceu uma nova e eterna aliança é só uma correção aqui uma atualização aqui queridos nós gentios nós não estamos na segunda aliança porque para estar na segunda nós teríamos que ter passado pela primeira mas nós gentios nós não recebemos a primeira aliança a primeira aliança foi para o povo que Deus tirou da onde? do Egito por isso que João capítulo 1 versículo 17 diz que Moisés trouxe a lei Jesus trouxe graça e verdade Jesus trouxe a nova aliança para a casa de Israel e a casa de Judá que estavam vivendo na primeira aliança nós gentios nós já nascemos debaixo desta aliança que para nós é única nós não passamos pela primeira aliança é por isso que quando eu ensino longe de mim mas quando você aí ensina a igreja a praticar obras do judaísmo você não está pregando o evangelho quando você ensina a igreja a jejuar você está pregando o judaísmo você está judaizando a igreja de Cristo porque os filhos de Deus os gentios que não são judeus eles não receberam uma nova aliança porque eles não passaram pela primeira eles já estão no cumprimento das promessas de Deus por isso o sim e o amém de Deus já é uma realidade sobre as nossas vidas Hebreus 8.10 porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel viu aí não é com os gentios Deus não fez aliança com os gentios como assim irmão aí você vai entrar em contradição porque eu já vi uma mensagem sua você pregando meu irmão a graça é um oceano e nós vamos a cada dia nos enchendo da graça e do conhecimento Deus não estabeleceu uma aliança com os gentios Deus estabeleceu uma nova aliança com a casa de Israel porque os gentios nele já estão perfeitos é por isso que Paulo disse que agora em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão ou seja nem a lei nem a graça nem servo nem livre porque todos somos iguais perante o Pai Deus não olha e vê judeu que esteve debaixo da antiga aliança e passou para nova Deus não olha e vê você que não teve aliança judaica e diz meu filho não está guardando sábado meu filho não Deus olha e vê espíritos perfeitos em Cristo em amor amém porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel diz o Senhor porém as minhas leis no seu entendimento olha o culto racional aqui irmão as leis aqui é do espírito não é a lei cerimonial são as leis morais de Deus quem aqui não sabe que é errado matar alguém quando nós dizemos assim Cristo é o fim da lei Cristo aboliu a lei aí o religioso diz ah então você pode matar um pastorzão chegou para um irmão aqui da igreja e disse assim ah então você pode se prostituir à vontade porque já aqui não tem mais lei não não olha aqui olha as leis do nosso entendimento aqui eu não preciso participar de uma lei cerimonial judaica as leis do espírito as leis morais de Deus estão no nosso entendimento a lei moral de Deus a lei do espírito eu tenho consciência não precisa ter uma palavra dizendo olha não matarás já está dentro do teu entendimento para não matar não desejar o que é do próximo já nasce no espírito do filho de Deus não desejar o que é do próximo ah mas eu desejo carne tem que ser educado pela palavra tem que ser cortado pelo evangelho mas todos nós sabemos o que é certo e o que é errado porque as leis já estão no nosso entendimento e foi isso que Deus fez para com aquele povo que viveram na primeira lei viveram por obras meritórias Deus colocou as leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei era uma promessa que se cumpriu e eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo vamos adiantar Hebreus 8.11 e não ensinará cada um o seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece o Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até quem e aí é mentira de Deus eu vou ensinar alguém hoje eu vou transmitir o ensinamento mas quem ensina é Deus Paulo disse eu plantei Apolo regou mas quem deu crescimento Deus o problema é que muitos não participam nem do plantio e nem da fase de irrigação aí não tem crescimento eu plantei Apolo regou então estamos semeando plantando alguém vai vir daqui a 10 anos e regar sobre esta mensagem Deus por certo levantará muitos outros ministros para dizer olha 10 anos atrás há 20 anos atrás há 50 anos atrás apareceu aí uns irmãos pregando a graça e nós estamos hoje regando sobre esta palavra continuando dando continuidade a esta mensagem um plantando e um regando e Deus dando o crescimento 12 porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais ele perdoou 13 dizendo nova aliança envelheceu a primeira ora o que foi tornado velho e se envelhece perto está de porque Paulo diz está perto de acabar e não acabou ainda no contexto de Paulo porque aqui ainda existiam as práticas cerimoniais no templo perto está de acabar ou vai acabar daqui a 2 mil anos no apocalipse futuro acabou porque o templo caiu em 70 depois de Cristo acabou as cerimônias hoje o que você vê lá é o famoso muro das lamentações que eles ainda continuam lamentando infelizmente sem conhecimento de Deus perto está de acabar porque envelheceu a nova aliança envelheceu a primeira então nós não saímos da nova para a velha da velha para a nova nós já nascemos de baixo que para nós é uma única e eterna aliança amém olha lá tem mais tem Hebreus 10,22 cheguemos-nos com o verdadeiro coração entenda isso em ter a certeza de fé tendo os corações purificado da má consciência coração aqui a mente lavada tá olha lá e o corpo lavado com água limpa conhecimento da palavra tem mais? tem 23 retenhamos firmes e isso era uma promessa ainda para os hebreus retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que? prometeu havia uma promessa e os pactos estavam se cruzando tem mais? 35 não rejeiteis pois a vossa confiança que tendes um grande e avutado galardão haveria um prêmio aqueles que iriam perseverar para tomar posse daquela promessa ou seja o prêmio aqui o galardão aqui seria, seria, seria ah quando eu ir para o céu eu vou receber uma coroa de não seria o descanso amado o galardão aqui o prêmio aqui era a promessa de entrarem no descanso que muitos tinham deixado para trás porque não estavam misturando a pregação com a fé aí você vai entender a perdição da alma corta para mim então não rejeiteis pois a vossa confiança que tendes grande e avutado o galardão o galardão ia chegar e era o descanso em Cristo era a aliança eterna que iria ser estabelecida tem mais? tem 10.36 porque necessitar de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus era Paulo falando aos hebreus possais alcançar promessa viu aí? e agora? 37 porque ainda um pouquinho ou dois mil anos? um pouquinho um pouco de tempo está próximo era isso que Paulo estava falando o juízo está próximo a grande tribulação já estava começando nesse contexto eles estavam padecendo nesse contexto o imperador Nero já estava aqui massacrando o cristão na época eles estavam já passando o início da grande tribulação e Paulo disse porque um pouquinho de tempo e o que arde vir virá e não o que arde vir nesse contexto estava próximo a vir sobre as nuvens o religioso pega isso aqui e lança para o futuro Jesus está perto de mim irmão aí então você precisa de paciência você precisa permanecer na promessa e eles dizem que a promessa aí é uma volta física de Jesus não a promessa aqui era o cumprimento das promessas que ele tinha feito do antigo pacto ou seja a realização e a consumação de fato de todas as coisas não apenas no ato da cruz mas no ato do cumprimento de todas as profecias porque todas as coisas convergiram congregaram retornaram para a pessoa de Cristo por isso que em Cristo você está perfeito porque em Cristo todas as coisas estão congregadas neles ajuntadas 38 mas o justo viverá pela fé e se ele recuar se o justo recuar a minha alma não tem prazer nele então olha alma é vida Deus é vida porque Deus não morre Deus é eterno então Deus não teria prazer naqueles que isso aqui é também uma força de expressão tá eu não posso olhar a alma aqui como a alma humana assim como a vontade de Deus a vontade de Deus na vida daqueles que retrocedia que recuava era de desprazer Deus não tinha prazer nessas pessoas Deus não tinha prazer naqueles que retrocediam retrocediam daquilo que estava proposto que era a promessa que iria se concretizar e agora vem o 39 nós porém Paulo falando não somos daqueles que se retiram para que? e se retirar para a perdição aqui era ir pra onde para a lei voltar lá para as promessas sendo que as promessas já estavam sendo concretizadas em Cristo se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma uma vez que os hebreus criam nesta palavra nesta promessa de entrarem no descanso de Jesus eles conservavam a alma a alma deles estavam em paz trocando por miúdos aqui um exemplo você quando estava na religião você acreditava que a tua salvação você poderia perder a qualquer hora então você ficava ali naquela perseverança né era uma coisa terrível eu tenho que ir para a igreja segunda quarta e sexta no mínimo eu tenho que dar dízimo eu tenho que jejuar aí você tinha aquelas regras que todos nós conhecemos por que irmão? é porque eu posso perder a salvação então a tua alma não tinha paz porque você vivia atribulado você era salvo no espírito mas você não sabia você queria se aperfeiçoar mediante as obras carnais então você ficava ali tentando esmurrando pagando um preço que na verdade já tinha sido pago por Cristo então a tua alma estava perturbada Paulo estava dizendo que Deus não se agradava daqueles que retrocedia para esse sentimento para esse entendimento arcaico caduco que era da lei de Moisés mas que eles perseverasse crendo para a conservação da alma você hoje está na graça você veio para o campo da graça essa palavra trouxe ou não trouxe conservação para a tua alma? trouxe ou não trouxe descanso para a tua alma? essa é a salvação da alma não tem outra interpretação a tua alma está salva mediante o evangelho de Cristo Jesus é algo para você viver aqui e o galardão é justamente o descanso que você tem em Cristo Jesus o nosso Senhor vamos encerrar vamos encerrar Colossenses capítulo 1 versículo 28 vamos encerrar aqui anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria para que apresentemos todo homem como? perfeito em Cristo Jesus em Cristo Jesus Jesus você está perfeito porque as promessas já tem o sim e o amém só por isso você está perfeito se fosse ainda uma promessa você ainda ainda estaria tentando se aperfeiçoar como já é uma realidade você já está já se encontra perfeito você recebe? recebe esta palavra? você está perfeito em Cristo Jesus não há nada que a religião venha dizer contrário a isso para você você está em Cristo perfeito promessa cumprida concretizada o sim e o amém de Deus Colossenses 2 2.10 e estáis perfeito onde? nele na religião você está sempre manco sempre defeituoso e estáis perfeito nele que é a cabeça de todo principado e potestade Jesus Cristo ele é a cabeça ele é o líder ele é o maioral de todo principado príncipe potestade poder ele é maior do que tudo amém? e aqui encerramos Colossenses capítulo 3 versículo 2 capítulo 3 versículo 14 e sobre tudo isto isso é importante meu irmão revestimos de amor que é o vínculo da perfeição você precisa se revestir de amor o amor é o vínculo de toda perfeição por isso que Jesus disse que o cumprimento da lei é justamente o que? o amor porque quem ama cumpriu a lei amém? graças e paz abençoados e até o próximo encontro